Olá, amigos do ABCNOF. Aqueles que já perderam um amigo ou um ente querido, sabem a dor que é o luto. Para alguns pode durar dias, para outros meses ou até anos, para cada um é uma forma. Aqui na O Céu Assistência, um projeto acolhe justamente as pessoas que estão lutadas. São palestras motivacionais, também rodas de conversa e diversas trocas de experiência. Toda primeira sexta-feira do mês é feita uma sessão, onde as pessoas podem falar da sua dor, da sua perda, trocar informações. E olha, não precisa ser cliente da O Céu Assistência para poder participar. Você que perder um ente querido, pode vir. As portas estão abertas. Hoje o tema é as quatro estações do Inglutado. A gente vai acompanhar um pouquinho dessa palestra que dá ajuda e acolhe muita gente que sofre com a dor do luto.